Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Suas esperanças e sonhos podem mostrar sinais de se manifestar hoje, querido Câncer, graças a uma conexão contínua entre Saturno e os nodos do destino. No entanto, você precisa se lembrar de que é o responsável final pelo que está por vir, então tente implementar estruturas que possam facilitar a mudança. Reserve um momento para comungar com seu poder superior à medida que a tarde se aproxima e a lua de peixe se alinha com Netuno, abrindo seu terceiro olho e os chakras da coroa. Você sentirá uma mudança esta noite, quando Luna entrar no Ardente Ares, motivando você a criar um nome para si mesmo nos próximos dois dias. Com um pouco de paciência e paciência, o dia pode ser muito produtivo para você. Mas ter essa paciência pode ser o maior desafio agora. O tempo parecerá lento e nada se moverá rápido o suficiente para se adequar ao seu humor. Mas se você tentar apressar o processo, pode atrapalhar completamente sua agenda. Tente começar o dia com alguns exercícios calmantes para controlar sua energia. Este é um dia interessante, câncer, mas parece que você conseguirá dar um grande golpe se unir os poderes constituídos e assumir a direção da vida. A lua intuitiva está se movendo através de peixes e sua intensa nona casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas, então não é exatamente um sábado extremamente alegre na vizinhança. No entanto, ao longo do dia, la luna formará um ângulo positivo para o sol primordial em Ares e sua décima casa de objetivos de carreira e ambições profissionais, dando a você um desejo intenso de avançar com um projeto ou outro e ver se você pode levá-lo adiante. A linha de chegada Este não é o dia para sentar e deixar o universo te guiar, em vez disso, veja até onde você pode levar o universo. Eu diria que, pela aparência das coisas, você conseguirá ir bem longe. Seu humor para aventura e variedade continua hoje, querido câncer, mas a lua se move para o topo de seu mapa solar ainda hoje, atraindo o seu lado mais sério ou responsável. O trânsito de dois dias da lua aqui é bom para voltar aos trilhos. A agitação interna mais tarde hoje é possível, embora você possa transformá-la em algo positivo se você se esforçar. Evite investir muito nas promessas e respostas dos outros, as pessoas podem ser impraticáveis e podem estar disparando o alto demais temporariamente. A chave para o equilíbrio é assumir o controle de sua própria felicidade, em vez de esperar que outra pessoa o faça feliz. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Abrace os holofotes profissionais, câncer Normalmente, você gosta de ser um pouco mais recluso, já que estar fora de casa não é seu estilo como um humilde signo de água. Mas você pode abrir uma exceção quando a lua entrar no ardente ares hoje. A energia lunar iluminará seu legado profissional, realizações e posição atual. Sua carreira está em plena exibição, pois você atrará mais atenção do que o normal. Use isso a seu favor, exibindo tudo o que conquistou em sua carreira, pois você tem muito a comemorar. Se você está tão envolvido com suas finanças, pode ter negligenciado uma parte essencial de si mesmo, câncer. Confie em si mesmo e no processo divino. Grandes coisas estão chegando sob esta lua e hoje é sobre reconhecer onde a mudança precisa ser feita. Registrar seus pensamentos e sentimentos pode ser extremamente útil para você e ajudar a guiá-lo para um lugar maior de sabedoria. A confiança é essencial. Lembre-se, sua alma tem todas as respostas, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de abril são 40, 17, 45, 18, 35, 4 Amor diário Com a doce luna, nossa encantadora lua, ligada a você como seu governante celestial, você incorpora imensamente a força central dela, câncer. Você é tão sutil e cheio de nuances quanto ela, conforme ela aumenta e diminui e circunda a Terra. No entanto, às vezes ela entra em um período conhecido como lua vazia, onde ela está desconectada da realidade e não tem nenhuma conversa com outros planetas no céu. Durante esses períodos, você também se sente totalmente fora de contato e um pouco mais disperso. Você pode até ficar mais incerto sobre situações específicas envolvendo sua vida pessoal ou romântica. Não se perca no nevoeiro hoje durante a lua vazia. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico. Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo essas perguntas importantes hoje, pois a lua está em peixes e na sua nona casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar aquelas partes, mais sombrias, ou menos felizes de si mesmo com seu outro significativo. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que existem partes de nós mesmos que é melhor não compartilhar com os outros, porque senão eles nos deixarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar mais esse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses aspectos de vocês para a parceria. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico. Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo essas perguntas importantes hoje, pois a lua está em aquário e na sua oitava casa. No trabalho. Esperam-se agora grandes mudanças no local de trabalho. Na verdade, toda a sua maneira de ganhar a vida pode mudar e você pode estar trabalhando em um emprego que sempre desejou, mas nunca sonhou que seria possível. Você será capaz de apresentar ideias inovadoras e abordagens completamente novas para problemas em seu trabalho, o que atrairá a atenção de quem está no poder. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em peixes hoje na sua nona casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Você tem trabalhado muito ultimamente, então descanse bastante antes de embarcar em uma nova missão. Você pode participar de atividades criativas ou esportes em seu tempo livre para aumentar sua capacidade de raciocínio e resistência física. Tente se mover pela cidade o máximo que puder ou até mesmo fora dela, se possível, para refrescar sua mente completamente. Você pode se sentir mais restrito emocionalmente hoje, câncer, como se fosse difícil para você se compartilhar e ser vulnerável com seus entes queridos. Tente se lembrar de que compartilhar suas emoções e pensamentos o aproximará deles, e uma conexão mais profunda o ajudará a se sentir mais alinhado hoje. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a manter os pés no chão hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado com a mão esquerda, feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa dessa pedra. Os ovos são incrivelmente nutritivos e ricos em vitamina D, ácido fólico, riboflavina e selênio. Faça um omelete com queijo de cabra, rúcula e cobertura balsâmica para um café da manhã nutritivo, câncer. Família e amigos Você está tornando sua vida amorosa desnecessariamente complicada. A razão é que você está se recusando a ver e reconhecer o que está bem na sua frente. Você precisa avaliar a situação com clareza e mente aberta, e, em seguida, tomar o curso de ação apropriado. Você terá que ver qual ação realmente produzirá resultados e quais você está realizando simplesmente guiado pelo seu ego. A energia de hoje pode fazer com que você vai e volte entre o quarto e a sala de reuniões, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, desde que você saiba que sua atenção estará em dois lugares. A lua intuitiva está se movendo através de peixes e sua intensa nona casa de amor e intimidade, então você está em um clima de união de almas. Apesar disso, a lua alcançará os céus até o sol primordial em Ares e sua décima casa de objetivos de carreira e ambições profissionais para o dia. Portanto, mesmo que você queira ficar na cama à tarde toda com alguém especial, parece que o trabalho irá chamar seu nome de uma forma ou de outra. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!